olha o pau quebrado para a etapa ajuda o maluco da doente fala rapaziada começou no vídeo aqui rapidinho porque hoje tem davi que deve fazer hoje tá vindo jiu-jitsu né como eu tô virando aqui também não busca da vida escola agora nesse momento estamos atrasados jiu-jitsu já teceu davi no karatê mandou bem davi que tem essas forças um pouquinho acima da média ele gosta de bater no futebol então vamos ter sério no jiu-jitsu estamos atrasados também não buscar na escola quando eu pegar ele eu volto com vocês a lá quem está chegando craque ele o homem o iluminado da visão animado não chegou para apanhar hoje já que o davi da última vez que a gente levou no karatê reclamou que estava com muita fome com reclamando de fome a gente é mineiro trouxe aquele pão de queijo para ele ficar forte só devia ponte queijo presunto e queijo você gosta pré-treino agora você não apoia não agora para você ficar forte em o que é isso rapaziada quando ele chega lá no jiu-jitsu e karatê ninguém sabe a diferença de jiu-jitsu e karatê o joão pedro de davi para treinar jiu-jitsu roupa de futebol fica que é isso tem que mostrar que o cara jogador né rapaziada conversamos com o sensei a galera tudo de roupão e de camisa de futebol vejo que chamou o ronaldo para representar e o sensei falou que ele pode treinar hoje então davi pode ir lá já entrou com a galera já por onde ele passa atrai multidões vou traduzir o que o treinador tá falando tá falando assim ó esse é o davi ele já é muito forte experiente só cuidado aham sim ó davi já arrumou uma perceria que vai ensinar pra ele o que ele tem que fazer ó não adoro muito olha lá aprendeu de primeira tem gente que nem tá conseguindo fazer meu irmão acredita que é um personagem de um filme um super herói ele partiu para completar sua missão presta atenção que eu só direi uma vez entendeu é a parada chata a gente tá batendo no irmãozinho tem que ver isso daí né só eu posso bater nele já derrubou ele duas vezes xingou? 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 eu não escutei isso mas ó tem uma torcida ali que tá me explicando pelo que eu entendi inclusive você tem que a pessoa só perde se ela bater os três tapinhas então você tem que dar batalhão finalizar a pessoa a primeira que der os três tapinhas ganha pelo que eu entendi os meninos ali estavam mandando eu treinar também se eu treinar aqui vai ter graça não vai ter graça mas aí mas aí falaram o seguinte por que que o davi parou de treinar futebol e veio pro caratê? jiu jitsu jiu jitsu eu falei não ele veio pro jiu jitsu pra aplicar as técnicas no futebol ó corpo ó isso aí é jiu jitsu entendeu? eu acho mas tá da hora o negócio é que o som aqui é muito alto você viu? é de família conversei com o jiu jitsu profissional e falaram que no final ia ter a briga e o davi tá selecionado pra brigar o negócio é que e falaram que campeonato não pode menino com menina e aqui pode espero que o davi pegue um menino pra brigar pelo amor de jiu jitsu qual o pitch da rapaziada? ó o seguinte você acha que o davi vai ganhar ou não? vai ganhar eu acho que ele vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar eu acho que ele vai ganhar também você acha que ele vai ganhar? vai ganhar o menininho que tá ali é? ó o olho tem um menininho ali que ia morrer sangue no olho ah me deu o pau né menininho o treinador ajudou? ajudou mas ó valeu O Davi tá deixando só porque é mulher, né, não tem certeza. Ó o pau quebrado, eita boa, briga lá mais, rapaz, eita boa. Davi tá de castigo, hein. O primeiro treino já tá de castigo, que que é isso? Castigo era só em casa, mas até no jiu-jitsu, tá? Não, aqui tem que ter disciplina. Tá vendo, ó, tem que ter dedicação, respeito, disciplina. Humildade. 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 Não, aqui tá escrito ali, ó. Eu vou chamar esse menininho, vai ser eu e ele na próxima aqui, ó. Ganhou. 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 Pra quem não sabe, eu como um ótimo sensei de kanatê. Que? Jiu-ji. Kimono é esse daqui, ó. Vai. Ó. E eu, sou faixa preta no Kimono. Mentiroso. Ele mete a finalização e ainda mete o fio Foi eu, foi eu Deixa eu explicar pra vocês, ó Quando o cara soltou e o Davi não sabia, não tinha regra Ele ganhou Aí depois ele tava cheio de regra, o menininho pegou, ele ganhou Ele ganhou da menina também Mas no final ali tava muito regrado O Davi não era de respeitar a regra, então ele deu uma perdida Pro churrasco O churrasco é qual a faixa? O churrasco é branco O churrasco é branco Tá vendo? Tá vendo? A faixa é branca Tô me sentindo no Cobra Kai Deixa eu ver aqui, ó Churri! 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 Gostei do treino dele Achei que treinou bem Apanhou um pouquinho, bateu também Na hora da luta ali, viu, ó E o bom menino Agora é o maior, pelo que eu entendi Dois, três, quatro Gostou? Quero água Mas quero água Quer água ali, ó Bebedor Tá cansado então gostou Seguinte, rapaziada, ó O vídeo vai ficando por aqui O que vocês acharam? Acharam que eu tô vendo? Eu tô bem? Se achou, deixa o like Se não achou, deixa o like também Pra gente trazer ele em mais esportes Mai Tai Boxe Vou levar ele no boxe ainda, hein Se esse vídeo vai ter Dez no like Se o próximo vídeo É ele no boxe O boxe é só assim, ó É só assim, ó Pá pá Deixa o like aí, vai!